É, uma coisa você tá em aberto, uma coisa você colocar carga, né? Quando você coloca a carga, você tá fazendo com que haja uma circulação de corrente, tá? Então aí você arreia um pouquinho, né? Você tira um pouquinho de potência aí do secundário do seu transformador, tá? Aí, pessoal, ele pede pra medir o quê, ó? Então, tensão média na carga. Tensão média na carga. Onde é que tá a carga? A carga tá aqui. E agora, pra eu medir a minha tensão aqui, pessoal? Aqui eu medir, acabei de medir, ó, a tensão no secundário do meu transformador, deu 6,2. Essa tensão aqui é o quê, pessoal? Ela é alternada, ela é eficaz, tá certo? Agora ele tá pedindo pra eu medir na carga. E na carga aí, pessoal? Qual que é a tensão que eu tenho, que eu vou ter na carga? Tensão contínua. Perfeito! Tensão contínua. Por quê? Porque passou pelo diodo. Então, aqui, ó, eu vou ter que fazer o quê, ó? Colocar em corrente contínua. Vou medir aqui, pessoal. Eu conto aí, pessoal? 2,67 volts. Tá? Então, a tensão que eu tenho aqui, ó, na minha carga, tá vendo? Aqui é eficaz, alternado. Aqui é VDC. Tá? Já é contínua. 2,7 volts. 2,7 volts. Pois não. E se tem se estimular e continuar se medindo na tensão alternada? Vamos ver o que isso vai dar? Deu zero volts. Que a leitura que ele vai fazer ali agora, você já tem que considerar que ela é corrente contínua. Beleza? Tudo bem, pessoal? Beleza. Agora, ele pede para medir o quê, ó? Então, professor, na saída da fonte, eu tenho que medir corrente contínua. Corrente contínua. Passou pelo circuito retificador, passou pelos diodos, você já classifica a tensão e a corrente. Do outro lado, você já classifica ela como se fosse contínua. Ah, tá explicado o que eu não achei. Beleza. Vou arrumar minha fonte. Valeu. Valeu. Aí, pessoal, pede para medir o quê, ó? Corrente, ó. Pessoal, lembrando, né, pessoal? Para medir tensão, tá certo? Você sempre coloca o seu instrumento, a ponta do seu instrumento, em paralelo com o que você quer medir. Eu quero medir a tensão do meu resistor, tem que ficar em paralelo. A ponta do meu instrumento tem que ficar em paralelo, ó. Tem que ir em paralelo. Certo? Agora, o cara está falando para medir corrente. Como é que você tem que colocar o seu aparelho, pessoal, quando você vai medir corrente? Tensão, você coloca em paralelo. Corrente, você tem que colocar em série, tá? Para eu colocar em série, pessoal, eu tenho que abrir o meu circuito aqui, ó. Abrir o meu circuito. Tá certo? Como é que eu vou fechar o circuito? Através do quê? Do meu amperímetro. Então, aqui, ó. Vou pegar aqui. Agora, eu vou medir a amperagem. Vou medir corrente, né? Vou colocar aqui em amperes. E vou pegar a escalinha aqui, ó. Amperes. Como me diz, cara aí, pessoal. Tá certo? Como me diz, cara aí, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Pessoal, desculpem aí. Vamos ver se tá certo aqui. Que relação? 20, 20 para as 10. 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 20 para as 10. Você tem que trocar o cabo Esse aqui não Se você manter em miliampere Você deixa o cabo aqui mesmo Mas eu fiz essa confusão também Notaram então pessoal 13,8 Beleza Então aqui Corrente Média na carga 13,8 Miliampere Beleza Então é o seguinte pessoal A gente fez o experimento Nós fizemos as medições O que eu quero que vocês façam Agora Eu vou ficar até As 10h30 aqui Ligado com vocês A minha sugestão É qual Agora Vamos fazer A parte Teórica Fizemos as medições Vocês já notaram no caderno Toda a parte prática O que a gente tem que fazer agora Calcular a tensão E a corrente Que nós medimos aqui Considerando-se a queda de tensão Do diodo 0,7 Fazer os cálculos Melhor ainda Melhor ainda Vamos pegar o diodo Vamos medir a queda de tensão Desse cara Desse cara aqui Vou colocar aqui Na escala de diodo Está certo? Eu quanto aí pessoal? 5 0,557 Então para ficar mais preciso Aqui VF 0,56 volts Está certo? 0,57 volts Está aí pessoal Com vocês aí Na continuidade Já que vocês estão no caderno É só fazer essa continha aí Tá? Então Uns minutinhos Para vocês Terminarem aí Pessoal Ficou alguma dúvida aí Do procedimento Que nós fizemos? Alguma coisa Que passou batido? Pois não Você pode explicar para mim O objetivo Que quando você está explicando Será que fica aí? O que a gente está fazendo? A gente está A gente montou E está verificando O que? Como é que chama Esse circuito retificador? Circuito retificador Meia onda Então o objetivo nosso É o que? Montar E avaliar O circuito retificador Meia onda O que a gente está fazendo? 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 Obrigado. 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 Estou encerrando aqui, então, a minha nozinha aqui, tá? Não volto mais para cá. Estou parando a apresentaçãozinha. Bom, pessoal, nós estamos com 25 alunos, tá? Um bom número, tá? Estou, nesse momento, fazendo a chamada, tá? Já está fazendo a chamada automática, produtor. Já fiz, já, aqui, pessoal. O sistema aqui já... Tá, pode ficar sossegado aqui, que o sisteminha quer. Professor. Professor. Pois não? Posso ativar a impediência? Então, faz o seguinte, ó, segura... Pode mandar, né? Então, mas você tem que seguir o procedimento que eu vou colocar lá, tá? Você já acabou aí? Você já fez as continhas? Está tudo certo? Estou finalizando, já. É só uma dúvida, pessoal. Tá. Então, faz o seguinte, ó. Segura aí. Deixa aí no caderno. Você já terminou? Deixa eu colocar as instruções. Eu vou colocar em tarefas, vou solicitar esse pedido em tarefas. Por que que eu preciso colocar por lá? Vocês viram aí, né? O questionário que vocês responderam pra mim, que eu pude ir, né? Dar um feedback pra vocês aí. Então, a ferramenta, ela coloca lá todas as atividades e ela me aponta quem fez e quem não fez. Então, a ferramenta que a gente foi instruído a usar é tarefas. Então, eu vou colocar essa tarefa aqui, vou colocar lá. Aí você responde por lá pra mim, por favor. Aí você tira a foto e manda pra mim. Ou se você quiser, sei lá, escanear, colocar em PDF, pode colocar também. O importante é você me devolver a atividade, né? Deixando principalmente aqui a questão, o que que é? Você fazer os cálculos e deixar explícitos aí os cálculos que você fez pra essa atividade aqui, pra esse experimento. Beleza? Ah, beleza. Beleza, sim. Valeu, professor. Tá. Então, eu vou colocar hoje, então. Dá uma olhadinha. Hoje é quarta. Na sexta-feira, você dá uma olhadinha lá em tarefas. Aí você responde pra mim lá por lá. E se você já finalizou aí, pessoal, quem já finalizou aí as coisas, que já fiz a chamada aqui, tá? Se quiser desplugar, tá liberado da minha aula, tá? Eu vou ficar aqui. Quem tiver de noite, eu tô aqui. Boa noite, pessoal.